Seja tão simples quanto você pode ser, e você verá o quão simples e feliz a sua vida pode se tornar. Sabe as palavras de Yogananda? A palavra de Yogananda, a simplicidade, a humildade, às vezes o pessoal pensa que é sinal de fraqueza ou pobreza, mas é sinal de sabedoria, sabedoria interna, de uma percepção da verdadeira realidade, da relação com o outro, da relação com o mundo, de descomplicação, para que ficar acumulando assim... De que a gente não é melhor que ninguém. É, pensamentos de egoísmo, de gotismo. Que a gente não é responsável por tudo, que às vezes a gente se cobra muito, a gente acha que vai resolver todos os problemas do mundo. E é interessante, é importante, aliás, a gente tirar um pouco dessa carga de cima da gente e ver que, meu, tudo está da maneira que... É, como diz Yogananda, a partir do momento que você assume essa simplicidade, e na sua maneira de ser, nesse estilo de vida, que Yogan é um estilo de vida, você começa a descomplicar tudo e flui. Parece um cano entupido, né? Você começa a complicar, fica tudo entupido. Quando você começa a simplificar tudo, tirar as coisas que estão atravancando o seu caminho, obstruindo, aquilo lá parece que flui. Daí, simplifica tudo, fica bem melhor. Para perceber as coisas à nossa volta também, porque às vezes a gente está tão concentrado em picuinhas, em bobagens, né? Não deixando fluir, não usando a simplicidade das soluções que a gente não percebe a vida fluindo. Agora, é claro que é aquela coisa, né? Também para a gente fugir do compromisso. Que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas lembrando sempre que com consciência e presença. É, e também é um hábito, né? Simplicidade, humildade, né? Ser consciente. Que nem você falou, né? Adotar um estilo de vida mais descomplicado. A gente complica muito as coisas. As coisas são simples, mas a gente, sabe, cria um... Um bololô em cima de cada situação. E aí, enfim. Tratar todos com mais igualdade. Sempre se questionar. Questionar o próprio ego. O que você está fazendo? Se realmente está fazendo isso, porque isso deve ser feito? Né? O que será? O que será? Será? Sim ou não? O que é que você acha? Confiar mais na regência do universo. Deus sabe o que ele está fazendo. A gente tem que aprender a saber também. É. E é simples assim. Gratidão. Gratidão. A gente tem que aprender a saber também. Tá aqui. A gente tem que aprender a saber. Tchau. A gente tem que aprender a saber também.